Olá torcedor do Fogão! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades que surgem do Botafogo. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O dono do Botafogo, John Testor, que é americano, pretende processar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na Justiça dos Estados Unidos. Os dois dirigentes têm trocado acusações e críticas desde o fim do ano passado, quando os dois times disputaram o título brasileiro vencido pela equipe paulista e estão em guerra judicial no Brasil. Testor afirmou em entrevista ao JEC que contratou o advogado Paul Tuchan para processar Leila nos Estados Unidos. Tuchan é um ex-promotor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que atuou diretamente no FIFAGAT, a maior investigação sobre corrupção da história do futebol, que resultou na prisão de dezenas de dirigentes, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Maren. Ela cruzou a linha. Eu vou atrás dela. Eu contratei Paul Tuchan, que teve papel determinante na queda de dirigentes da FIFA. Ele agora está no setor privado, é advogado. Eu vou olhar de forma responsável o que pode ser feito. Estou obviamente sendo atacado, disse Testor. O dirigente do Botafogo citou uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em dezembro de 2023, que prevê restrições de entrada naquele país de pessoas que estiverem envolvidas com corrupção, incluindo lavagem de dinheiro ou obstrução de processos investigativos, entre outros atos. Moise Bombito não vestirá a camisa do Botafogo. O zagueiro do Colorado Rapides, dos Estados Unidos, avisou a Eagle Football, empresa de John Testor, que não tem vontade de atuar no Brasil e a transferência para o alvinegro não é mais uma alternativa. O defensor de 24 anos, titular do Canadá na Copa América, segue negociando com a Eagle Football, que tentará achar uma nova alternativa de clube ou atleta em caso de acerto. Já há um entendimento salarial com o jogador, mas o Colorado Rapides ainda não aceitou a proposta feita pela empresa do norte-americano. A intenção de Testor era contratar Bombito e enviá-lo ao Botafogo a curto prazo. Caso ele se destacasse, havia a possibilidade de o canadense jogar no Lyon, clube do empresário na França, no futuro. Zagueiro é uma das posições que o alvinegro considera prioritária na janela. Depois das chegadas de Alan, Igor Jesus e Thiago Almada, o clube está atrás de um defensor central que chegaria com o status de titular. O que acha do nome de Bombito como reforço para o Glorioso? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Glorioso Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!